Um caminhão carregado com caixas de cerveja e barris de chope pegou fogo nesta terça-feira na rodovia MG 050, no município de Pimenta. Foram gastos mais de 5 mil litros de água no combate às chamas. Ninguém se feriu. Conforme os militares, o motorista percebeu chamas nas rodas traseiras do veículo. Ele estacionou o caminhão às margens da rodovia. Acionado pelo condutor, o corpo de bombeiros de Piuí foi até o local e evitou que o fogo consumisse toda a carga. Após o trabalho do corpo de bombeiros, o veículo e o que sobrou da carga foram removidos pela seguradora. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e fez o registro da ocorrência.